E aí meu pig, foma tá em casa hein? É nóis garoto velho, tô chegando Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida A casa tá andando boa, tá começando a esquentar, cê vai ficar aí à toa, casa largada no sofá Eu já peguei meu violão, de Jorge Benatinho Bahia, e nessa festa vale tudo, só não vale a cerveja esquentar Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Ova lá vem ela, em plena primavera, nesse país tropical Salve Jorge! Eu tenho um bom senso, acho que esse é o momento, eu vou te levar pro céu Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Tem tanta coisa que eu tenho pensado e agora preciso falar É que a tua boca me convida e isso complica, não vou aguentar O sol tá do meu lado e bem alinhado pra completar nosso calor É pinga de um lado, pinga do outro Bora, parte, demorou! Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, pode vir tudo bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Vem pra resenha meu bem, que hoje eu vou te mostrar a vida Bora pra resenha meu bem, que hoje eu vou te mostrar a vida